Fatorial, duplo fatorial, vamos lá? Pessoal, vamos relembrar o que é o fatorial, o pontinho de exclamação, então? É a multiplicação pelos seus antecessores. Então, nesse caso, 8 fatorial, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E dessa continha, nós temos 40.320. E o duplo fatorial, como funciona? Bom, olha só, pessoal, nós vamos pular, ó, uma unidade. Então, do 8 vai lá para o 6, do 6 vai para o 4 e do 4 vai para o 2, tá? Então, é 8 vezes 6, vezes 4 e vezes 2. Guarda aí. Dessa multiplicação, nós temos 384, tá bom? E o triplo fatorial? Bom, nós pulamos uma unidade, agora nós vamos pular duas. Então, do 8 vai lá para o 5, do 5 vai para o 2. Então, nós temos 8 vezes 5, vezes 2. E dessa continha, nós temos 80. E agora, um desafio. Quanto é o triplo fatorial de 10? Diz aí para mim. Se você gostou, segue para mais dicas.